E aí, e aí, moço? E aí, moço? Quer fazer um cortinho de cabelo comigo? Tô trabalhando aí na barbearia do Ramon. Meu Deus do céu, Peck! E aí, o que você achou? Eu fui o primeiro cliente do Mike, a única coisa que ele botou uma propaganda aqui na minhas costas, tá ligado? Infelizmente, pra disseminar o trabalho dele. Bora, bora, bora! Mas o primeiro sempre é o pior, a galera fala, tá ligado? Acho que eu vou passar, moço. Não, moço, é que ele quiser. Ele falou assim, não, faz o que você quiser, eu fiz. Não, é... Eu falei pra ele, maluco, entendeu? Se você dá umas instruções, o Mike vai seguir. É, quer fazer um tegimento, um corte... O que você fez com o cabelo do Peck, Mike? Pelo amor de Deus! Mostra a barbearia. Ah, é a barbearia do Ramon? É, a gente tá fazendo umas lojinhas com os nomes de uns ovinhos, tá ligado? Você pinta o meu cabelo, moço? Só pra eu ver como é que ia ficar? Depois a gente pinta de volta. Que cor que você quer? Mano, se eu ficar ruivão, velho, será que rola? Não, você ia ficar bom, hein? Você ia dar pra uma ruiva, hein? Você acha que eu dou pra um bom ruivo, mano? Pior que eu acho, velho. Eu acho que também, eu acho que também. Eu acho que combina sim. É? Senta aí, senta aí. Meu Deus, a foto... A foto... É, então os clientes estão... Ó, mas não pega... Se tu pegar a mão numa tesoura, eu já vou vazar, velho. Não, calma, eu vou pintar, pô. Vou, vou... Não vou cortar, não. Não, 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 não. Calma aí, velho. Calma aí, velho. Tá quase quebrando, tá quase quebrando. Vou jogar fora, vou jogar fora. Cadê a tinta? Cadê a tinta, mano? Vocês não vão cortar meu cabelo, não, mano. Eu não vou deixar isso acontecer. Não, mas as pontas secas aqui, ó. Tem umas pontas secas. Não, não quero cortar ponta nenhuma. Ponta seca e ponta dupla, a gente tem que cortar. Nem corta e nem pica atrás. Nem é pra cortar e nem é pra picar atrás. Não é pra picar atrás? Nada, só tinta, só tinta. Ah, eu vou embora daqui, então. Pica atrás, mas tem que ter. Aí não, mano. Assim você me complica. Não, então beleza. Só essa parte. É o Wi-Fi, viu? Se você quiser andar por aí, você não precisa ficar sentado. É, então. Da hora, da hora. Tá massa, tá massa. Ô, essas bicicletinhas assim, fica muito massa. E aí, moço? Que bom, né? Toma aí. Sentei no banquinho, beleza. Colocar o capacete. Mano, vou ficar ruivo pela primeira vez, Brasil. Meu Deus do céu. Vamos ver, mas não tá bom, hein? Será, mano? Eu acho que vai ficar lindão, Florever. Se combina com você, pô. Seu cabelo é muito... Tem uma qualidade muito boa, tá ligado? Seu cabelo é muito sedoso, velho. Acho que de qualquer maneira ele vai ficar bom. Bom, então beleza, hein, moço? Tá elogiando muito, tá elogiando muito, hein? Demora muito tempo pra fazer o efeito? Não, não. Não bora, não. Ô, tem que deslogar e logar? É, só sair e entrar no servidor. Mike, você picou atrás? Será que ele vai gostar? Será que ele vai gostar? Você picou atrás? Piquei, piquei. Nossa, calvarão forever. Calvarão forever. Vou até preparar pra tirar a foto. Não, tira pra mim. Tira pra mim. Olha aí. Ô, louco, moço. Ficou bonitaço, velho. Caraca. Vai, ficou legal. Pato de volta. Ó, Mike, muda e desmuda. Mas ficou legal, hein, moço? Que isso? Meu Deus, eu acabei de me ver, mano. Tira o capacete. Que da hora, velho. Caraca, ô, fora vinho. Eu gostei. Ó, ó, ó. Que isso? Ficou lindão, deixa eu ver. Tá da hora, moço. Tá da hora, velho. Tá da hora, moço. Tá da hora. Tá da hora demais, velho. Ô, ficou top, mano. Ficou massa, ficou massa, ficou massa, pô. É isso aí, velho. Caraca, tô ruivo, velho. É, é, é. Tira a foto da lateral aí pra eu ver se o pezinho ficou atrás. É, é. Tem que tirar a foto do pezinho, mano. Sobe aí, Mike. Aqui. Mostra pra ele. Agora ficou bom. Não, eu já vou deixar ali nos cortes feitos. Eu nem vou te mostrar, tá, moço? É, não, é, não. Vamos botar lá. Já bota lá direto. Ô, ficou bonitão. Eu gostei desse tom de cabelo aí. Mano, é que eu gostei de ficar ruivo, hein, velho. Então, foi massa, foi massa. Olha aí o resultado final. Ah, eu acho que você pode deixar durante um tempo. Caralho, vocês vão roubando. O que que vai ficar aqui na minha cabeça? Mike, quem que eu fez com meu cabelo, Mike? Que eu roubando? É que deu corte químico. A tinta é muito forte. Aí ficou meio viciante. Meu cabelo, seu desgraçado. Seu desgraçado, meu cabelo. Meu cabelo, Mike. Meu cabelo. É que eu falei que você não tinha que lavar, velho. Meu Deus, Mike. A gente não devia ter mostrado aquela crista ali pra ele, né, velho? Moço, eu não acredito. Tu fez essa porra com o meu cabelo, moço. Eu não acredito. Moço, não fui eu. A tinta é muito forte. E o centro da cabeça é a parte mais queijo. E aí eu acho que esquentou demais, entendeu? Richardson, olha só aqui no botinho, Richardson. Olha o que que eles fizeram com o cabelo do seu pai, Richardson. Ó, ó. Aqui, ó. Não é só o ruivo, não, filho. Não é só o ruivo que eu pedi. Olha o que que eles fizeram. Ai, eu levei TP. Eu não acredito. Eu gosto. Eu tô calmo, Richardson. Meu, eu acho que às vezes não é calvista. Às vezes é um porta-copo que o Mike botou ali em cima. A gente não sabe o que que pode ser. Agora é a vez do Richardson. Ô, Richardson, vamos lá cortar teu cabelo. Esse quadro acabou com a minha vida. Agora eu tô calmo na vida real e no body crush também. Mas eu gostei dessa cor aí. Essa cor ficou mó massa, velho. O Richardson é um ovinho que dá pra fazer um corte. É, a cor foi o que eu pedi, né? A cor foi o que eu pedi, né, mano? É, o que você pediu deu certo, velho. O perco ficou bonitão mesmo, velho. Eu vou cortar o cabelo do Richardson agora. Vem cá. Pô, e eu, velho. E eu, e eu, velho. Pelo menos você é menos calvo que eu. Corta as pontas e cola no topo. Meu Deus, eu não acredito nisso, velho. Eu vou lá em casa. Eu vou ser obrigado a jogar aquela clássica estratégia do escalvo. De jogar o cabelinho do lado pra tampar o de cima, velho. Pentear, né, velho. Não acredito nisso. Moço, na moral, velho. Meu apoio político você nunca mais, velho. Não vou pagar mesmo. Tá maluco, velho. Não preciso pagar não. Ó, inclusive, ó. Tira isso aqui, moço. Tira isso aqui, moço. Tá maluco, velho. Mas, ó, a gente vai fazer agora um cortezinho com o Richas, né? Não vai ter mais meu apoio político. Não acredito que você fez isso com o meu cabelo. Não, não, não. Não acredito, mano. Não acredito. Eu vou denunciar. Eu vou denunciar pra todo mundo, moço. Assassination, até... Yes. Não foi uma tentativa de assassinato, velho. Colocar uma peruquinha no Richas, né? Aliás, a barbearia, a logo... Ah, o que você achou, Richas? Verdade, né? Você não acabou vendo, né, Richas? Ah, o que você achou?